Gatinha, prepara, essa eu fiz pra tu dançar Empino a rabar, porque o show vai começar Cai com o bumbum na frente do paredão Cai, cai com o bumbum na frente do paredão Joga o bumbum na frente do paredão Joga o bumbum na frente do paredão Quica, quica com pressão Quica, quica com pressão Quica, quica com pressão O bumbum no paredão Quica, quica com pressão Quica, quica com pressão Quica, quica com pressão O bumbum no paredão Joga o bumbum na frente do paredão Joga o bumbum na frente do paredão Cai com o bumbum na frente do paredão Cai, cai com o bumbum na frente do paredão Se liga na junção, hein Denis, Delano, tá aí na costa Gatinho, prepara Essa eu fiz pra tu dançar Empino a rabar Porque o show vai começar Joga o bumbum na frente do paredão Vai, joga o bumbum na frente do paredão Cai, cai com o bumbum na frente do paredão Cai, cai com o bumbum na frente do paredão Quico, quico, compressão Quico, quico, compressão Quico, quico, compressão Na frente do paredão Quica, quica, compressão Quica, quica, compressão Quica, quica, compressão O bumbum no paredão Eu falei tênis, não falei tênis, não confunda Toma, 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 toma Essa é a pegada